Capitão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grounded do canal E no vídeo de hoje a gente vai conferir esse novo item, o Shinobi Sneezy Eu vou fazer aqui pela primeira vez, meu primeiro item desse E também a gente vai ver como é que tá as abelhas As abelhas possuem aí um novo set de ataques, pelo menos dois ataques novos E aí a gente vai lá nas abelhas e vai testar também esse novo item que é o Shinobi Sneezy E pra você que não sabe, temos que analisar o Pollen pra poder ter acesso a ele Eu vou criar aqui mais alguns e é isso pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo E bom pessoal, essas informações aqui no cantinho da tela são do meu canal de lives O link vai tá aqui na descrição, não deixa de me seguir por lá também Também o link das minhas redes sociais vai tá aqui na descrição desse vídeo E se você for comprar qualquer jogo DLC ou assinatura do Game Pass pra Xbox Acesse também através do nosso site oficial que vai tá aqui na descrição desse vídeo E bora aqui conferir, primeiramente eu quero mostrar pra vocês Essas localizações das plantas aqui, das flores São os locais pra se conseguir Pollen, pra você que não sabe Então sempre que você vê essas flores, né, essas roseiras Tem várias delas espalhadas pelo mapa Você vai lá e debaixo dela você vai achar os Pollens No momento que eu estou gravando esse vídeo Tá bugado na PTB, a gente não tá conseguindo encontrar Pollen com facilidade Mas com certeza na versão do Game Preview Vocês vão conseguir achar de boa aí esses Pollens Eles ficam sempre debaixo dessas roseiras E o Pollen, como vocês podem ver, ele é uma bolinha, né, um itemzinho redondinho Ele é bem pequenininho, ele é muito menor que o Néctar, inclusive E aí vocês vão achar tanto o Néctar como o Pollen debaixo dessas roseiras Eu já fui em todas elas Lá do lado da frente ali do Lago Coi Tem umas roseiras também Ali mais adiante tem aquele vaso de planta com algumas roseiras Infelizmente aqui na PTB tá bugado, não tá dropando muito esses itens Mas vamos lá na direção das abelhas Eu vou ir com a armadura de aranha mesmo É só a gente ficar atento pra não cair fácil E eu tô ligado que tem uns ataques novos das abelhas Vamos lá ver como é que tá Bora lá pessoal, tô chegando aqui nas abelhas Com a tirolesa que a gente fez Pra poder acessar aqui mais facilmente Aqui é de fato o melhor local pra gente poder farmar As abelhinhas Vocês podem ver que a colmeia mudou um pouquinho o design novamente Eles acrescentaram mais sombra, né Mais iluminação também Pra colmeia E se você curtiu o vídeo até aqui pessoal Não esqueça de deixar aquele like, tá Ajuda demais o YouTube recomendar o vídeo pra mais pessoas Se inscreva no canal também pra não perder nem o vídeo de Grounded A nossa playlist aí já tá quase batendo 100 vídeos De conteúdos aí de Grounded E vamos lá Aqui é um dos melhores locais pra se conseguir enfrentar as abelhas Eu vou fazer aquela tática que a bolachinha ensinou pra gente De ficar acertando elas ali naquela flor E aí a gente testa também o Shinobi Sneezy O Shinobi Sneezy Eu não consigo equipar ele Ele é um item consumível Eu tinha entendido que era uma cortina de fumaça Mas como ele é consumível A gente vai ver que agora nesse vídeo O que que é exatamente que eu ainda não sei Eu vou testar um já pra gente ver o que que acontece Vocês podem ver que eu fiquei com uma fumacinha em volta de mim também Tá pessoal, eu tive que fazer alguns Vários testes aqui Eu fiquei sem entender nada Porque é o seguinte Tá bugado o item, infelizmente Vocês podem ver que eu tô só com mais um aqui Eles tem que arrumar isso Provavelmente na versão do Game Preview Ainda na PTB na verdade Eles já devem arrumar Que assim que você usa ele Ele tá jogando seus equipamentos longe Então vamos fazer o seguinte aqui Eu vou acertar a abelha E aí eu vou desequipar Vou ficar sem nenhum item na mão E aí sim a gente usa a Shinobi Sneeze Deixa eu atrair ela pra cá Aí eu vou jogar Caramba, peguei outra coisa sem querer Vou jogar Peguei Parece que afastou ela Ah, pode crer, pode crer Como vocês podem ver Ela deu uma afastada Só que eu fiquei perto, né Então esse Shinobi Sneeze É o que realmente diz mesmo, né A gente fica escondido por um breve período Ou seja, quando a gente jogar essa Shinobi Sneeze Apesar dela não fazer uma cortina de fumaça grande O inimigo vai deixar de te detectar, né Então ele vai sair Só que ali no caso Eita, quase tomei o hit da abelha Ali no caso ela voltou rápido Porque eu fiquei lá, né O ideal é você jogar esse item E sair fora da região Mas infelizmente ele tá bugado Como vocês puderam ver Eu consegui gastar somente Eu consegui gastar todos Eu não tô com mais nenhum aqui No inventário Eu tenho alguns pólens ainda Pra gente poder fazer Ele, na verdade, ele necessita de três, né Então eu vou ter que encontrar mais pólens Mas é interessante, né É um item pra você jogar Aí o inimigo vai deixar de te detectar Por um breve período de tempo Nesse período você já pega e foge Mas como vocês puderam ver Ele tá bugado Não tá tendo como você equipar Pra poder lançar ele certinho Acredito que ainda na PTB E na versão Game Preview Isso vai ter ajustado E vamos ali na região das abelhas Que eu quero provocar elas ali um pouquinho Pra ver se a gente consegue ver Os ataques novos delas Bom, pelo menos eu acho que é um bug, né pessoal Porque não faz muito sentido você Ter que consumir aquele item Pra ele jogar E aí se você fizer isso com a sua arma na mão A sua arma voa longe Enfim, eu acho que é um bug mesmo Essa questão da Shinobis Nizi Na versão final eles devem ter já ajustado Vamos aqui provocar algumas abelhas Porque eu tô ligado que tem uns ataques novos Eu vou ter que acertar várias delas Na verdade eu vou acertar só essa mesmo Já vai ser perigoso Vamos ver se a gente consegue fazer ela Realizar os ataques novos Ó, ela soltou o gás Esse é um dos ataques novos Bem interessante aquele gás ali Ó, ele me travou um pouco Eu passei no gás ali Ele me deu uma travadinha Ele tem lentidão E com certeza ele dá dano também Na hora que ela joga, né Esse ataque a gente já tinha Vamos abelhinha, vamos abelhinha Faz seu outro ataque Que eu sei que você tem Ó, isso aí Ó, é novo, ó O ataque do gás Esse negócio é bem perigoso Quer ver? Ai, tô lento Tô muito lento Lascou Morri Hehehe Abelhinha Nossa Conseguimos aqui Mas vocês viram que O gás dela é perigoso, hein Se ela for fazer aquele gás É bom a gente já se afastar Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo de Grounded Infelizmente a Shinobi Sneeze Não tá o que a gente esperava exatamente, né Mas eu acho que eles devem arrumar isso aí Em breve E também a questão do pólen Ainda a gente não tá encontrando o pólen Podem ficar tranquilos Que com certeza a gente vai ter Isso aí já ajustado muito em breve Se você quiser acessar o PTB 7.0 Que é essa versão aqui Já está liberado E esse conteúdo todo Deve chegar no Game Preview Numa janela de uma a duas semanas Fiquem ligados no meu canal de lives Quarta e quinta-feira Dessa semana do dia 23 A gente vai tá jogando A partir de uma hora Lá no meu canal de lives Conferindo todo esse conteúdo E fique ligados aqui no canal também Se inscreva e deixa aquele like Que vai tá tendo muito vídeo Dessa nova PTB E das próximas atualizações aí também Com certeza, beleza? O vídeo de hoje era esse Eu espero que vocês tenham curtido aí as informações Eu vou ficando por aqui Valeu, falou pessoal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau